Rica Perrone fala da decisão da eliminação do Vasco, que agora temos Atlético Mineiro garantido na final contra o Flamengo. É o Atlético Mineiro, o Atlético é melhor do que o Vasco, então não tem nada de anormal. Seria como se amanhã o Corinthians corresse, que nem um maluco, e uma bola caísse no pé do Arrascaeta e ele fizesse um golaço. Por isso você tem um Arrascaeta e o outro não tem, por isso você é chamado de favorito. Então, parabéns para a torcida do Vasco, por toda a mobilização que fez para um time que não ensaiava chegar onde chegou. Se chegou, chegou muito por causa da mobilização, da torcida e tal. E para o Atlético, que jogou um jogo hoje irritantemente cerebral, confiando cegamente no seu poder de decisão. E jogou, acho, eu não consigo dizer para vocês se isso é calculado de verdade, eu não faço a menor ideia, tá? Mas, cara, o Atlético pareceu, em algum momento do jogo, saber que o Vasco cansaria. Porque o Galo mantém um ritmo muito morno, uma merda. O Galo entrou no campo e ficou tocando a bola, o Galo não queria jogo. Para o Atlético, isso é um jogo muito ruim, tá, gente? Esse jogo de ficar tocando bola, de não atacar tanto, de não ir tanto para cima. É o que o Rica falou ali, pode fazer sentido sim, porque ele disse que o Atlético Mineiro parecia que sabia que o Vasco iria cansar. O Vasco que jogou no meio de semana com o time titular e o Atlético Mineiro jogou com o time reserva. Isso já faz uma diferença. Então o Atlético Mineiro falou, vamos deixar o Vasco correr e depois, se precisar ou quando precisar, a gente corre. E o scout, né, scout, né, que fala, do time do Atlético pode ter feito a diferença, inclusive no gol que o Hulk fez. O gol que o Hulk fez, ele sabia, porque já tinham passado para ele, que as melhores chances, ou a melhor chance dele fazer um gol no Vasco, já que sabia que teria que ser bola de fora da área, seria uma bola cruzada, como foi no canto direito do goleiro. Ah, foi falha do goleiro? Não foi não. Eu sou goleiro, sei como que é. Uma bola, sim, do Hulk, uma categoria, um gol daquele tamanho, cobrindo o goleiro e a bola fazendo curva para entrar para o gol. Não é culpa do goleiro mesmo. Por quê? Porque, obviamente, o Atlético não ia brigar mais do que o Vasco. Mas a impressão que se teve no segundo tempo é que o Vasco vai caindo fisicamente. Com 20 minutos não é para o Vasco cair fisicamente daquele jeito. Com 20 do segundo tempo não é para acontecer. É para acontecer com 35. Mas com 20 e poucos minutos o time do Vasco começou a deitar no campo. O jogador do Vasco caindo, o jogador machucado, o jogador andando no campo não conseguia fazer mais nada. O Coutinho está morto desde o intervalo. E o Atlético segurando. De repente o Atlético, opa, pum, e começa a tocar a bola. E aí começa a ter uma sobra física do galo para cima do Vasco, que é assustador no final do jogo. Parece que o Vasco não tem mais força física para jogar. E aí o Atlético consegue exatamente aquilo que ele previu antes do jogo. Ele falou, eu vou chegar duas, três vezes. Na hora que eu chegar... O jogador, o torcedor do Vasco, ele ficava questionando. Mas o Coutinho, sim, é um craque. Um craque, eu na minha opinião, eu acho que o craque sempre tem que estar em jogo em momentos decisíveis. Decisível. Porque no momento que a bola chegar para ele, ele pode ser decisivo. Diante daquela situação ali, o Coutinho, ele não dá certo jogar com o Paitê. Por isso que sempre joga um ou joga outro. No jogo do meio de semana, ele até colocou os dois, mas não funcionou. Mas por que o cara ficou insistindo no Coutinho? Se o Coutinho estava cansado, o Coutinho não conseguia render? Cara, é muito difícil você estar na cabeça do treinador. Porque se você tira o craque, vamos supor que o Hulk está cansado e não estava rendendo e o técnico resolve tirar ele para botar um com mais gás. Tá, mas só que o que vai entrar não é o Hulk. E o Hulk ficou, recebeu a bola e fez o gol decisivo. Da mesma forma, no Vasco, poderia... É o que eu falo. O treinador, quando acerta, está de parabéns. Mas quando ele erra, ele é muito criticado. E ele tinha que tomar uma decisão. Ele tomou a decisão de deixar o Coutinho dentro de campo. E ele foi cansando. E isso foi atrapalhando o Vasco. Ele não conseguia render. Então, sim, difícil falar se seria bom ele ter saído, se seria bom ele ter ficado na equipe do Vasco durante esse momento final da partida, onde estava claro, estava nítido que o Vasco estava cansado. Não conseguia mais corresponder ali dentro de campo. Eu tenho o Hulk, Paulinho, e o Vasco tem o Verrete. Eu tenho muito mais chance de fazer o gol. Gol. E um golaço do Hulk acaba a classificação. Pelos dois jogos, o resultado é merecido. O Vasco hoje brigou muito e tal. Mas pelos dois jogos, o Atlético jogou muito mais no primeiro jogo. O Atlético tem um time melhor, então o resultado é merecido. O Atlético vai para a final merecidamente. E amanhã... O Atlético Mineiro jogou o primeiro jogo em casa, na sua arena, em Belo Horizonte. E jogou muito melhor do que o Vasco. Ele jogou assim, disparado. Deu um show em cima do Vasco. Porém, o placar, que é enganoso, a gente sabe como é que é o futebol, o Vasco perdeu apenas por 2x1 jogando em Belo Horizonte. Isso foi um feito muito bom para o Vasco. Porque sabia que indo para São Januário, sua torcida, o local, o ambiente, a chuva também, isso ajudou muito o Vasco. Mas não foi o suficiente. O Atlético Mineiro, que foi muito superior ao Vasco, poderia ter feito 3x4x0, 4x1, seja o que for, mas não conseguiu. E teve que jogar com cautela no Rio de Janeiro. Teve o gol de pênalti ali do Vasco. Um gol que infantil, o Otávio abriu o braço ali e fez pênalti mesmo. Não tem como questionar esse momento. Saberemos contra quem. Dito isso, vamos passar rapidinho só para fazer um comentário sobre o Grenal antes de eu começar a responder. Agora o Rico vai falar sobre o Grenal e o fato é que o Atlético Mineiro ele sim mereceu, jogou melhor durante os dois jogos e isso faz a diferença, isso fez a diferença. Porque o Atlético Mineiro hoje ele joga o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato Brasileiro, sem chance nenhuma de título. Tem chance de ir para o Libertadores? Tem. Mas ele vai dedicar a isso? Não. Ele vai dedicar ao título da Copa do Brasil e ao título da Libertadores da América. O Atlético Mineiro que... Lógico, ano que vem o torcedor do Atlético não quer ele fora da Libertadores. Se pelo Campeonato Brasileiro, como ele já abriu mão e está abrindo mão, está mostrando isso, ele não conseguir se classificar, na Copa do Brasil e na Libertadores, se ele não ganhar, ano que vem ele fica sem Libertadores. sem Libertadores. Então, é muito pesado, é muito forte isso que o Atlético Mineiro está fazendo nessa reta final, se dedicando ao máximo para vencer essas duas Copas. Seria um fato histórico, fantástico, se o Atlético Mineiro vencesse a Libertadores, vencendo o Flamengo também na Copa do Brasil. Lógico, o Atlético está na semifinal do Libertadores ainda, terça-feira já joga contra o River Plate e aí a gente precisa esperar para ver o que vai dar na próxima rodada, na próxima, próximo jogo, Atlético e Flamengo. O que você acha aí? Atlético, Flamengo, quem será o campeão da Copa do Brasil? Tem favorito? Ou não tem favorito? Você acha que o mando de campo vai fazer a diferença para quem jogar a segunda partida em casa? O Atlético Mineiro, que joga a sua partida decisiva pela primeira vez, um título pode ser levantado de forma nacional no seu estádio novo em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, que tem um baita estádio e foi campeão mineiro, mas o jogo foi no Mineral, né? E aí o Atlético tem a possibilidade de levantar a taça pela primeira vez jogando no seu estádio. O sorteio que vai ser essa semana ainda e o torcedor atleticano está torcendo para que o Galo seja finalista e que o segundo... A finalista já é, mas que na final o segundo jogo seja na Arena MRV, Arena do Galo, o Galo que está na final contra o Flamengo.